O dia do governador Eduardo Leite começou com um café da manhã com deputados estaduais e representantes de bancadas no Galpão Crioulo, no Palácio Piratini. Os 35 parlamentares presentes foram os primeiros a conhecer a proposta de reforma estrutural do Estado. O pacote de medidas do governo gaúcho busca equilibrar as finanças, enfrentar o crescimento da despesa com o pessoal e o déficit previdenciário e ainda prevê a modernização de carreiras e da previdência dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Aos deputados, Leite pontuou as dificuldades enfrentadas pelo Estado, principalmente em relação à falta de investimentos em áreas essenciais. Investe-se pouco no nosso Estado, investe-se pouquíssimo nas estradas, nas escolas, na saúde do Estado, pela absoluta falta de condição. É o primeiro efeito do desequilíbrio das contas, é não conseguir-se investir. Então, a população gaúcha tem que tomar essa decisão a partir dos seus representantes sobre de que forma será encarado esse desequilíbrio. E o próprio servidor paga essa conta, é importante dizer, com atraso dos seus salários, ele está pagando essa conta, mas está pagando essa conta também antes de servidor como cidadão, porque ele também paga imposto mais alto em combustível, em energia, em comunicações. Logo após o café da manhã, o governador concedeu uma coletiva de imprensa. Aos jornalistas, Leite explicou que a reforma estrutural é composta por oito projetos legislativos, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei e seis projetos de lei complementar. Sendo uma proposta de emenda constitucional, que faz basicamente alteração da questão das idades, a linha, a PEC, não mais PEC, é federal agora, a emenda constitucional 103, que acaba de ser promulgada. Nós temos um projeto de lei complementar que altera o estatuto dos servidores civis. Nós temos o projeto de lei do magistério, que altera o plano de carreira, especialmente na forma de remuneração, para que se cumpra o pagamento do piso e se possa até promover melhoria salarial com algumas medidas importantes. Um projeto de lei complementar para a Brigada Militar. É exigência legal que projetos, leis para os militares, sejam apartados das legislações para servidores civis. E neste projeto de lei complementar da Brigada Militar, estamos prevendo o pagamento por subsídio. Um projeto de lei complementar para a Polícia Civil e SUSEP. Um projeto de lei complementar para o Instituto Geral de Perícias, que também estabelece o subsídio, também para acabar com o risco de vida e outras vantagens aqui. Nós colocamos a remuneração em formato de subsídio para o Instituto Geral de Perícias. E dois projetos de lei complementares, os dois de Previdência, um sobre civis e outro sobre militares. Entre as principais mudanças está a alteração no plano de carreira do magistério, principalmente no que diz respeito ao pagamento do piso salarial aos professores e o fim das vantagens temporais, por exemplo, triênios e quinquênios. A incorporação de gratificações para a aposentadoria, uma das principais preocupações dos servidores, está garantida através de um modelo proporcional. Outra proposta é o aumento do abono família, de R$ 44,00 para R$ 120,00. O valor será pago para servidores que recebem até R$ 3.000,00. Na Previdência, há a ampliação da base de cálculo das contribuições de inativos, sendo que quem recebe até um salário mínimo não irá contribuir. E também na Previdência, haverá a alteração de alíquotas para o regime progressivo, que prevê contribuição de 14%, 16% e 18%. O impacto fiscal da reforma é de R$ 25,4 bilhões em 10 anos. Enfrentar a crise é vencê-la e não mais conviver com a crise. Chega de nós termos, nos nossos discursos, a resignação de, apesar da crise, o Estado precisa enfrentar e vencer a crise. O governo irá encaminhar a reforma em regime de urgência, o que faz com que os projetos comecem a ser analisados em, no máximo, 30 dias. A proposta de emenda à Constituição tramitará em prazo distinto, podendo ser votada no ano que vem. O líder do governo na Assembleia demonstrou confiança na aprovação das medidas. Nós estamos confiantes que existe um nível de compreensão boa. Quando se tem convicção, se trabalha com mais determinação e, logicamente, buscando a aprovação. E isso está acontecendo. Legenda Adriana Zanotto